E aí, tudo bem? Eu sou Liute Cristian e você sabia que é possível descobrir o tamanho exato de um segmento curvo no Illustrator? É isso que eu vou te mostrar neste vídeo aqui, além de algumas outras dicas também. Na verdade, este vídeo aqui só está sendo gravado graças à dúvida que eu recebi do Diego David, lá na nossa fanpage, e ele justamente quer saber como descobrir o tamanho de um segmento que possua curvas. A pergunta dele na verdade era como descobrir a distância entre um ponto e outro de uma curva de Bezier, mas eu vou trazer isso aqui de uma maneira mais simples, mais fácil. Você pode descobrir no Illustrator exatamente o comprimento de qualquer objeto, de qualquer forma curva, inclusive de objetos mais complexos como textos. Mas antes de a gente partir para a dica, não se esquece de conferir o meu curso de Illustrator, vem conferir, tá? Vem aprender de verdade como usar o Illustrator no meu curso lá da Suíte Criativa. O pessoal sempre me pergunta, Liute, qualquer pessoa pode fazer esse curso? Eu nunca nem abri o Illustrator, eu posso fazer esse curso? Pode! Qualquer pessoa desde quem nunca abri o Illustrator, há pessoas que já trabalham com o Illustrator podem fazer o curso, porque a gente vai lá no começo, para o meio e para o fim. Desde as dicas iniciantes, como instalar, interface de trabalho, passando pelas ferramentas, recursos, técnicas de utilização de mesa gráfica, exportação, produção gráfica, construção de projetos para impressão, para internet, logotipos, ícones... Então é um curso completo, tanto para quem nunca usou o Illustrator, quanto para quem já usa e quer reforçar o que já sabe e aprender também coisas novas. O link está aqui na descrição. Já estamos chegando a mil alunos, então falta aí apenas 55 pessoas, quebra essa, tá? Se inscreve aí no curso, sei que você vai gostar, se ajuda o meu trabalho e a gente continua com o nosso projeto aqui, firme e forte no Clube do Design, graças à sua ajuda, ok? Bom, então, aqui no Illustrator a gente pode descobrir o tamanho de qualquer objeto a partir do próprio painel de controle. Você seleciona um elemento e você tem aqui a largura e a altura. Por exemplo, esse quadrado aqui tem 45 e eu vou colocar arredondar aqui, né? Porque eu quero evitar a fadiga, então ele tem 45 milímetros de largura e altura. Um quadrado é fácil você descobrir, né? O seu comprimento total, porque é só multiplicar a sua largura por 4. E aí vai ser 45 vezes 4, eu não sei quanto é que o 45, 90, 180, tá bom? Vai dar 180 milímetros aqui, o comprimento total das linhas desse quadrado. Mas e aqui que a linha curva já é um pouquinho mais complicado. A gente tem uma linha que tem aqui os seus 113 milímetros de largura, né? Pelos seus 10 milímetros de altura, mas eu não sei qual que é o comprimento exato dessa linha curva. Como é que a gente pode descobrir isso? Será que se eu abrir aqui o painel de transformação, eu consigo enxergar? Não, o painel de transformação não tem, só me dá exatamente a mesma informação. Mas calma que nem tudo está perdido. Para que a gente possa avaliar qual que é o tamanho exato desse segmento curva, é muito fácil. É se você clicar aqui no menu Window e abrir o painel que se chama Document Info, tá vendo? Informações de documento. Esse painel aqui, a gente já utilizou ele, se eu não me engano que a gente estava trabalhando com Overprint, eu não lembro muito bem para que a gente usou ele no passado, mas a gente já usou ele em alguns vídeos aqui do canal e ele também é muito bom justamente para você descobrir qual que é o tamanho dos objetos, o comprimento dos segmentos retos, curvos, enfim, de formas complexas. Para isso, é só você clicar aqui no menu Fly Out, esse menu aqui se chama Fly Out, tá? O menu do painel, ok? E aqui você seleciona a opção Object. Se você observa que eu já estou com o meu segmento curvo selecionado com a ferramenta Seleção e quando eu mudo aqui para Object, o Illustrator vai me dar essa informação aqui, olha, as formas que estão selecionadas, ele vai me dizer aqui se é um caminho aberto, se é fechado, quantos pontos esse segmento tem, quantos nós, né? E também, olha só aqui a informação que a gente quer, o comprimento dessa linha curva 116.324 milímetros. Aí você me diz, Lilith, caramba, meu Illustrator está mostrando isso aqui em polegadas. Como é que eu mudo? Dá um Ctrl K, vem aqui em Units, tá? O Ctrl K, você clicar aqui em Edit, Preferences e aqui em Unit você muda para milímetros, ele vai sempre seguir aqui as unidades na guia geral, tá bom? E aí você vai ter exatamente o comprimento desse carinha aqui que é a curva. Ah, Lilith, e se eu aumentar essa curva? Vou pegar aqui a ferramenta Seleção Direta e vou aumentar essa curva aqui, olha só, aumentar ela bastante. Você observa que ele aumentou aqui para 131. Cara, eu quero uma curva ainda maior, olha só, vou pegar aqui ela e vou colocá-la aqui bem grandona, 228. Então, ele sempre vai te mostrar o comprimento de todos os segmentos do objeto, olha, 180. Ah, aceitei, tô bom de matemática, né? Poxa, quanto tá fácil dessas. E aqui embaixo também, a mesma coisa, todo o segmento, o retângulo e a curva tem 266.346 milímetros. Ah, Lilith, eu gostaria de saber em um objeto, somente essa área curva aqui, quantos milímetros tem? Aí você já vai ter que utilizar esses belos conhecimentos gambiarrísticos, né? Vamos fazer uma gambiarra? Pega aqui a ferramenta Seleção Direta, seleciona aqui esse segmento dando um clique em cima dele, dá um Ctrl-C e um Ctrl-V. Opa, não funcionou, né? Deixa eu voltar aqui e tirar a seleção, pego aqui agora a ferramenta Seleção, agora eu acho que vai, dá um Ctrl-C e um Ctrl-V, agora foi, olha só, eu faço uma cópia desse elemento e aí eu vou ter apenas a distância dele, 70 milímetros. E o que é mais legal é que esse recurso também funciona para texto, quer dizer, não exatamente, tá bom? Enquanto isso aqui for um texto, então eu ainda consigo editar isso aqui, tá bom? Enquanto ele for um texto, o meu painel não mostra informação nenhuma, porque ele não é capaz de reconhecer texto. Mas, se você vir aqui em Type e selecionar a opção Create Outline, que seria o mesmo que converter em curvas, ele vai converter todo esse texto em linhas curvas, né? Em curvas de Bezier e aí você vai ter aqui, olha só, seis formas, zero formas abertas, seis formas fechadas, 54 pontos e o comprimento total de todo o texto, 820.844 milímetros. Pessoal que trabalha com letra caixa, né? Trabalha fazendo aquelas letras a 3D, letra caixa de papelão ou de metal, metalon, eu acho, eu não sei muito bem qual que é o material. Isso aqui é uma mão na roda. Ah, Lute, mas eu quero saber somente o tamanho do aro aqui da parte dentro do O. Não tem problema, você pode tanto desagrupar ou quebrar mais aqui o seu objeto ou simplesmente entrar no modo de isolamento, né? Dá dois cliques aqui no O, entrou no modo de isolamento, dou mais dois cliques e aí eu posso selecionar, deixa eu dar mais dois cliques aqui, olha só, seleciono apenas aquele círculo ali e eu tenho 87.135 milímetros, ok? Bom, e era isso, era essa dica que eu tinha para te dar uma dica bem simples, bem singela, mas que eu espero que seja útil para você. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e também de conferir o meu curso lá na Suíde Criativa. Um forte abraço, tchau, tchau!